Mais uma vez, mais um vídeo de crítica textual do Novo Testamento e o versículo da vez, Mateus capítulo 1, versículo 25. Primeira observação, que o objetivo do vídeo não é resolver a questão, nem exaurir o estudo sobre essa questão, mas é apenas expor a questão, mostrar a questão e de alguma forma contribuir para que quando você observar uma versão em português, você consiga entender neste caso aqui o que está acontecendo, por que uma versão traduziu assim, por que uma colocou uma palavra e outra não, já fazer esse reconhecimento é importantíssimo, pelo menos para você ter noção do que está acontecendo ali. A segunda observação é que eu sempre falo de cabeça, como se diz, sem seguir um roteiro escrito das informações que estou colocando, pode ser que eu erre alguma informação, pode ser que eu me equivoco aqui e não percebo algum detalhe, qualquer coisa, percebeu, deixa nos comentários que eu vou agradecer bastante. Beleza, vamos lá. Beleza, isso aqui é a versão Almeida corrigida fiel. Na versão atualizada nós encontramos o seguinte, porém não teve relação sexual com ela, enquanto ela não deu à luz um filho a quem lhe pôs o nome Jesus. Isso aqui é a versão atualizada. Olhando as duas versões, eu já deixei bem facilitado para você, você vai perceber que em verde existe a expressão seu filho e embaixo existe a expressão um filho. E existe a expressão em vermelho, o primogênito, que não aparece na versão de baixo. E aí a gente poderia se perguntar, mas por que essas versões, uma tem uma palavra primogênito e a outra não tem? Então, os textos estão dizendo mais ou menos a mesma coisa, mas que nesta palavra aqui, que é uma palavra importante, o texto de baixo não concorda com ela, né? E aí isso é uma questão interessante e a gente precisa realmente concordar. Lembrando aqui em cima que a expressão e não a conheceu é o verbo, o verbo conhecer usado no sentido figurado, né? Ali você pode ver lá no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 4, às vezes usa o verbo conhecer no sentido sexual. Beleza, vamos lá então entender o porquê que essas versões traduziram assim a questão. Vamos lá, a primeira versão da corrigida fiel, por que ela traduziu assim? Porque ela segue um texto chamado texto recepto e nesse texto aparece a palavra tom protótocon, no caso aqui acusativo, substantivo acusativo. Então, essa palavra em verde seria a palavra protótocon e a palavra protótocon é a palavra primogênito. Por isto que essa tradução traduziu como primogênito, essa é a justificativa. Ela está seguindo um texto grego que tem a palavra primogênito, então apareceu na sua tradução em português. Perfeito. Agora vamos para outra tradução e só lembrando que esse texto, sendo repetitivo aqui, é o texto chamado recepto, que é a mesma redação, nesse termo aqui, é a mesma redação do texto majoritário. Que o texto recepto e o texto majoritário, eles são textos chamados bizantinos e eles discordam entre si em torno de 2%, mas nesse caso aqui, eles estão concordando perfeitamente um com o outro. Beleza? Agora vamos para a outra versão. Por que a outra versão não tem a palavra protótocon, ou seja, a palavra o primogênito? Porque ela segue um texto grego que não tem a palavra primogênito. Você pode olhar que eu já marquei as palavras em vermelho no primeiro texto grego e essas palavras em vermelho não aparecem no texto grego de baixo aqui, no chamado NA28, que é o texto acadêmico, o texto seguido pela maioria da academia hoje. A maioria das nossas versões em português, elas são traduzidas a partir desse texto de baixo e não aparece a palavra protótocon, ou seja, a palavra primogênito. Beleza? Esse texto de baixo é um texto considerado dentro da crítica textual como um texto alexandrino, região do Egito, parte da África, coisa do tipo. Beleza? Então, já entendemos aqui o que aconteceu, porque agora sabemos justificar por que a versão X traz a palavra primogênito e a outra não traz. Só olhando rapidamente o grego aqui, só para dar uma ajudada aqui para quem realmente não conhece nada de grego. Então, o texto grego de baixo, o 4 aqui. Vou usar o 4 aqui para ficar melhor, porque tem menos palavras até. Nós temos a palavra cai, que seria uma conjunção, a conjunção i, ou então porém, seguida de um adverbo de negação, o uc, por exemplo, que é seguido por um verbo, que é o verbo conhecer, o verbo gnosco. O verbo gnosco, eu conheço, eu sei, alguma coisa assim. Só que nesse caso, o verbo que aparece aqui, ele está com algum recheio, né? A terminação e tem também um aumento. Esse tipo um ezinho no português, que é o y, o verbo ganha um aumento, porque isso é característico dos verbos secundários. Então, nesse caso, ele está no imperfeito, e o verbo que aparece aqui no texto mesmo é o verbo eginosco, que é o verbo eginosco, pronto. Então, é seguido esse verbo eginosco, que é o verbo que traz aquela ideia de não conheceu, a negação uc, uc é guinasi, então não conheceu, a uten, aqui é um acusativo feminino, não conheceu ela, e aí seguido de uma preposição, uma preposição reos, que é a preposição que traz aquela ideia de até, a lei dos profetas duraram até João, geração de fulano durou até, e aí você vai. E aí seguido de um pronome relativo, que às vezes é traduzido como que, e aí seguido de outro verbo aqui, o verbo egino, no caso aqui, que aí vai fazer toda a construção do dar luz, dar luz um filho, que o filho vai ser a ideia do huion, no caso aqui huion. E você observar na parte, ao meio da revista atualizada, no lugar de filho vai ter um filho, por quê? Porque aqui não tem artigo acompanhando o substantivo huios, então ele vai ficar, de certa forma, no indefinido aqui, então é um filho, um filho de muitos, não é anártro, mas nesse caso aqui vai ficar como um indefinido, no caso aqui. Beleza, então você tem cai, cai seguido do... E aqui é auristo, esses verbos aqui, são verbos secundários, e aqui você tem na frente cai, e depois o verbo é kalesen, também que aqui é auristo também, acho que é. E aí você vê o verbo kalesen, que é o verbo, veio do verbo kaleo, do verbo chamar, nomear, esse tipo de coisa. Ela chamou o nome, que seria toronoma, que seria neutro aqui, o nome, e aí você tem um pronome, o pronome, o pronome, o pronome no genitivo, o pronome, o nome dele, que dá aquela sensação de possessivo que a gente tem no português, chamou o nome dele, isso, e aí você tem o nome Jesus, e chamou o nome dele Jesus, pronto. Fechando aqui, nós vamos agora só para uma questão lexicográfica aqui, o lexo que fala que o protótocos é primogênito, sim, nós temos essa linha primeira aqui, que é o sentido literal da palavra, são pouquíssimos versículos que usa protótocos no sentido literal, e tem todos eles aqui. Quando você analisa Lucas 7 e 2, aliás, 2 e 7, você vai ver algo interessante sobre isso aqui. E aí nós temos o sentido figurado, que é onde Jesus aparece como o primogênito de toda a criação, lá em Colossenses 1 e 15, e por aí vai, que tem aquela briga toda lá. E esses sentidos aqui são os sentidos figurados da ideia de protótocos. Mas voltando aqui para a questão, agora nós vamos ver algumas leituras, a gente viu textos gregos, que textos gregos é diferente dos manuscritos, os manuscritos são escritos separados, pedaços aqui, ou às vezes um livro todo. Enfim, aqui nós estamos, quando a gente fala de texto gregos, estamos falando de textos já compilados. E agora aqui a gente está voltando para os manuscritos. Existem vários manuscritos, mais quase 6 mil manuscritos só em grego. E aqui nós temos, por exemplo, alguns manuscritos, a exemplo do manuscrito do Tischendorf, por exemplo, que é o grande sinaítico, que vem com essa letra Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, ela traz, já no texto de Werdkort Hort, do WH aqui, esse pronome relativo, já entre chaves. E aí nós temos outras leituras também, nós temos o Vaticano e tal e tal. Nós temos também outros documentos, que trazem, esses dois são minúsculos, pelo menos, pelo menos o último é minúsculo. Nós temos aqui outros que não trazem esse pronome relativo, outros manuscritos. Nós temos manuscritos, o D me parece que é o BESA. O D traz o que você estaria no lugar daquele verbo lá inicial, mas ele traz como agnon, como égnon, no caso, égnon. E aí nós temos outras leituras que trazem realmente aquela palavra que a gente leu lá no texto grego. No último texto grego que a gente citou lá na outra apresentação, seria a palavra huion. E aí nós temos em grego, pelo menos, umas três palavrinhas que é usada para criança, para coisa desse tipo, criança, menino e tal. Uma dessas seria a palavra huios, que é a palavra filho. Outra palavra seria a palavra, seria a palavra, acho que é paidion, que é usada muito em Mateus, no sentido de, pega a criança porque Herodes quer matar, leva a criança para estar no lugar, falando de Jesus. E tem a palavra, a palavra tecnion, parece que a palavra tecnion, que o plural dela é tecnia, que é usada lá por João, filhinhos, não faça isso e tal. E aí nós temos, essas duas palavras, a palavra huios, e também a palavra paidion, essas palavras foram usadas para Jesus, mas a terceira palavra não foi usada. Alguns gramáticos e estudantes da área dizem que, por uma questão teológica ali, aquela palavra não ficaria bem aplicada ali, não foi aplicada, porque existia um problema relacionado a ela, não foi aplicada a Jesus. Mas enfim, aí nós temos aqui, essa leitura, alguns documentos, alguns manuscritos, aqui nós temos a Ambroses, alguns pais da igreja, traduções latinas, aqui que estão concordando com a palavra huion, que aparece no último texto grego que a gente falou. Alguns versos cópitas e tal. E aqui nós temos a leitura principal, que é o tema desse vídeo de hoje, que é a palavra, a expressão, ton huion, autes, ton prototokon, que é a ideia do, o filho, o primogênito. Então, essa leitura, ela é testada, ela é testada por todos esses manuscritos aqui, nós temos traduções latinas, nós temos o minúsculo, a gente tem muitos documentos aqui, que atestam essa, essa, essa leitura de prototokons, mas que boa parte desses documentos, não são seguidos pela academia hoje, por isso, ele não aparece em todos os textos, tá? Tem alguns manuscritos aqui, que são manuscritos mais antigos, depois do quinto século para frente, que aí não são bem vistos, e aí, e tem também de outras regiões, que não são bem vistas, e aí, basicamente isso aí. Então, basicamente é isso, obrigado aí por ter chegado até aqui, e o resumo, qual o impacto teológico disso aqui? Não tem um impacto teológico, porque o mesmo texto lá vai mostrar, que aquele filho, Jesus, era o primeiro filho que estava nascendo, né? Isso fica muito claro, principalmente quando você pega o paralelo de Lucas, capítulo 2, versículo 7, que vai ter no próprio texto ali, a palavra protótocos, dizendo que aquele filho era o primeiro, tá? E aí vem aquela ideia da virgem, aquela expressãozinha, aquela preposiçãozinha que tem lá, health, até, então ele não teve relação sexual com ela, até que, e aí é bem interessante. Então, do ponto de vista teológico, não teria muito impacto aqui, mas o impacto maior é na crítica textual, para saber que palavra realmente seria, deveria constar naquele texto ali, tá? Basicamente é isso, se tiver algum comentário a fazer, deixa aí embaixo, escreve, se tiver alguma observação, alguma crítica, sugestão, qualquer coisa, deixa aí embaixo, que eu vou agradecer muito, e a gente continua esse bate-papo aí, nos comentários, valeu, fui! e aí, eu vou agradecer, Tchau.